meu deus do céu rapaz eu tô suado eu tava limpando a mangueira lá em cima eu tava lá que a não tava vindo a água porque a casa da minha casa aí bicho rapaz furou a mangueira né aí furou a mangueira e eu tava assim rapaz roçando com o facão assim pra lá pra cá assim roçando pra lá pra cá aí de repente cara foi do lado assim da mangueira assim como se fosse ali assim aquele monte de mangueira ali ó aí do lado um aranha cabeluda mas rapaz com mais de 30 centímetros aqui na amazônia tem muito tá aqui ouro preto oeste hondônia inclusive encontrei muito muito aranha na cabeluda a minha velha meu velho você encontra muita aranha muito mas muito mesmo aí aí o rapaz eu saí que saí na doida cheguei agora ó aí e eu tenho medo de aranha cabeluda porque meu pai conta uma história esquisita de aranha cabeluda que eu não gosto nem de ficar comentando eu nasci em barra são francês e me criou corporanga vou contar a história do meu pai contei meu pai acho que eu tinha uns sete anos de idade aí eu nasci em barra são francês e me criou corporanga lá em cocafé lá no pé de um uma pedra que tem um bundão assim duas bundas agora agora estão cortando ela né agora estão cortando é para fazer para lá para ler pipa e mar 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 que a maté bem normal bem no pé dela para café e nós tinha uma plantação de café assim beira aquela pedrona assim tudinho muito café da fazenda da tia isabel que faleceu em 2016 com 100 anos aí lembrei dessa história lembrei dessa história hora que aí a não estar capinando café assim portando capim mais gozo lá o morro era assim ó é assim ó você por ser subir animais para subir você tinha que tá rodando morro assim ó para lá e para cá assim ó assim assim para descer e subir morrão do louco lá naquela de boca doido eu tenho essa água aqui que eu tô lá do próximo bota do mundo lá onde eu perdi as botas para tocar a minha pequena idade tá ali dentro ali ó aí mas tem uma água exclusivamente uma fonte que vem para minha caixa em casa fosse gravidade aí deparei assim aquele aranhão rapaz aí lembrando de novo falar do meu pai de novo aí e nós está capinando lá né a tardezinha né o pai chegar a três horas mais ou menos o pai bebeu a água da cumbuca né destampou e bebeu e eu e mandou buscar na fonte não a minha que tinha assim igualzinho tem que não há uma louca assim até uma mina aqui assim eu peguei rapaz e o que aconteceu eu peguei e fui lá buscar água na cumbuca o mundo daquela cumbuca no dia de igual abóbora só que era grandona deve dar alguém uns 10 uns 10 quilos uns 10 litros né 10 litros de 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 eu tava 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 lá né aí ela tava lá e aí eu fui buscar fui fui buscar essa essa é um monte de pedra mulher minha cajiquinha tá vendo aí eu fui buscar a água aí eu trouxe, o pai bebeu um pouco, já estava mais tarde, que é longe né, o pai bebeu um pouco e colocou debaixo da saia de pé de café, o café da café e nós está acapinando e daquela saia assim onde fica fresquinho debaixo o pai vai e coloca aquela compuca lá, e não sei se quem bebeu por hoje, se foi o pai, não sei, que deixou estampado ao deixar estampado, uma aranha vai e entra dentro, mas ninguém sabia que entrou a aranha lá o que aconteceu, aí a aranha entrou dentro e o pai no outro dia cedo foi trabalhar, quando ia bater oito e pouco, oito e pouco foi o almoço mas antes o pai bebia água, todo mundo bebia água, o pai vai o primeiro e vira água, não tinha estampado, não perguntou nada, e vira na boca aí sai um aranhão de lá dentro, deixou estampado de um dia para o outro, e o pai engola aquela aranha e o pai fica lá, fica assim o que é pai, o que é pai, o que é pai, a aranha cabeluda, ele falou que tinha engolido a aranha cabeluda até que vim tanto futucar nela lá, aí ela virou e saiu para fora, se mandando assim, cada aranhão assim ó porque lá era mais pequena, era uns 10 centímetros só, mas daqui era uns 30 centímetros que eu vi hoje então peguei uma birra de aranha cabeluda, não gosto de jeito nenhum e outro caso que o pai contou também, que era criança né, aí tinha uma aranhona na beira de casa assim, bem na beira de casa assim é casa de tucumberto de sapé, essas coisas e o pai pegou uma taquara e começou a futucar a aranha, a futuca aí velho, a aranha com um troço seu que você tem, tem minhas pernas não rapaz, futucando a aranha, futucando a aranha assim, com uma taquara e aquela bicha ficava de dois pezinhos assim ó, dois pezinhos no chão assim ó compensa que não rapaz, aquele bicho pulou assim, ficou pulando assim, andando atrás do pai o pai deu umas oito voltas em volta da casa assim ó, e gritando a minha avó, a avó é vó Rosa Natália Moreira aí a avó vai e abre rapaz, e abre a porta, o pai entrou pra dentro e a avó fechou a porta rapidamente senão a aranha ia pegar o meu pai de novo então meu pai falava essas coisas e eu me ripi quando falei a aranha cabeluda então rapaz, eu chupei, eu chupei a aranha cabeluda ou já chupei a cumbuca e veio a aranha com fussa bunda e com tudo aí a fussa bunda na minha traseira que falava isso aí rapaz e é verdade mesmo, é meu fussa bunda, minha avó e a minha e a minha e a minha e meu pai que falava isso aí tô falando a verdade mesmo, Deus me perdoa então eu tenho medo de aranha hoje eu vi uma muzenga doida, hoje eu vi uma muzenga doida aqui minha pequena deleta que é a minha casa aqui ó, aqui minha casa ó, pode ver aqui ó, a minha produção eu era considerado o maior agricultor com rendibilidade pequena na área do Brasil o maior realizador de rendibilidade do Brasil toda a minha, toda a equipe de televisão do Brasil passou na minha propriedade sendo modelo nacional e internacional sobre a agricultura familiar representei a nossa agricultura familiar duas vezes, familiar brasileira e também considerado com o maior, com o maior gênero professor Pardal cientista perdido na floresta da Amazônia não tem nada, você viu o munho ali que acabei de fazer? então, fabriquei um carro pré-combustão interno pra quem é maior, ele planta oleaginosa fabriquei um carro e coloquei em cima, lá no sul do Mato Grosso, mundo novo onde veio cortar meu dedo né pré-combustão interno aí fui preso por causa desses carros que são uma fumação doida daqui a tempo era o delegado que mandava, não era igual hoje não rapaz hoje em dia, antigamente era o prefeito não tem nem prefeitinha, era o delegado, mas tinha prefeito aí o prefeito era Ademar Antônio da Silva aí aqui em Ouro Preto em 88, fabriquei um motor pra queimar, ele planta oleaginosa fabriquei um motor pré-combustão externo lá era interno, eu fui preso aí fiz motor, coloquei num carro um carro de primeira linha esse carro vim de Parú do Santo só troquei o motor dele né, que era um Gerigonza 2 vim de Parú do Santo, deputado da dona época quem tirou esse carro, aí andando na rua fui preso também o Tomatinho mandou grampiar aí ó aí fiz ele falar, toda vez fiz ele falar um monte de merda lá pra soltar o carro aqui em Ouro Preto lá fui preso aqui em Ouro Preto, o carro foi preso eu precisei ir junto porque ninguém conseguia funcionar o motor então era assim rapaz, eu sou doido a primeira rádio em Ouro Preto eu fabriquei só que ninguém existia nada quando eu ligava ela ninguém existia nada queimava os outros falando tudinho de tanto pipoca assim então é assim rapaz, aqui é minha propriedade aqui meu sistema no SAF né, sistema agroforestal fazia 50, 62 anos mas estou em cima da butuco do véis hein, butuco do véis e aí e aí e aí